E aí galera, ó, tô aqui ó, na lojinha do Xuxa Pipas, quiser encomendar os pipas, ó, tem laminado. Laminado aqui é de quantos? É, sete. Sessenta? Setenta? Sessenta. Ó, tem de setenta, sessenta, cinquenta e cinco, tem vários tamanhos aí pra vocês aí. Tem fibra, tem bambu, ó, raião, é raia, né? Olha aqui o tanto de pipa, ó. Arsenal, filho, bicho, tem, ó. Aí tio Erwin, ó, tô aqui no Xuxa Pipas, hein, ó. Aí tem as linhas, ó, tem gomada, tem 4.4 aqui, ó, aqui é chilena, ó, tem tudo aqui, filho. Ó a linha, os preços da linha aí, ó, se quiser encostar. Certo, rapaziada? Xuxa Pipas, mano. Fica aqui na estrada de porra aqui não, né? Porra Clarinha, cinquenta e três. Rua Clarinha, cinquenta e três. Clarinha? Isso, do lado da passarela. Do lado da passarela, família. Primeira passarela que você vindo aqui, ó, sentido estrada de porra, a sua esquerda. Não sei se você vai vir pela direita, né? Que você vim pro lado sentido de Ferraz, você vai vir e você vai pegar a sua direita. Agora quem vem em sentido Guaianazes aqui mesmo vai pegar a esquerda. Rua Clarinha, certo? Aí, ó. 4.4 aqui é monstro, hein. Vou pegar uma pra mim depois. Aí, ó. 4.4, certo, família? Xuxa Pipas aí, ó. Aí, Fernando, ó. Onde que eu tô aqui, hein? Ó os Pipas no teto, filho. Cê é louco. Só nave. Ali eu conheço, hein. Aquele ali, ó. Palhaço ali, ó. Jogos Mortais. Cê é doido, filho. Aí, Fernando, ó. As carretilhas top. Show of shoeshop peepas aí. Aí, ó.